Olá, você vai assistir agora mais um vídeo do canal O Internauta. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Um soldado da polícia militar, identificado como João Gleito Germano Soares, faleceu nesta quinta-feira após o carro que ele dirigia colidir com uma carreta na CE-464, no município de Aracoiaba, no interior do Ceará. O policial morreu no local e o corpo dele ficou preso às ferragens. Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Guaramiranga foi acionada para fazer a remoção. Não foi repassado detalhes sobre o condutor da carreta. Imagens feitas no local após o acidente mostram que o carro do policial ficou bastante destruído na parte frontal. Os bombeiros informaram que ainda foi necessário uma limpeza na pista, já que houve derramamento de óleo com a batida entre os dois veículos. As causas do acidente serão investigadas. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti